Tá boa, tá boa, vó. Não aguento mais engolir tanta f*** calada. Eu só vou tentar tirar o pique do cara, a gente volta a ZKB. O time vai tentar ganhar flip. Papo ali, valeu. O cara começou a ver. Toma, boyzinho, valeu pelos 11 meses. Safada. Agora que o mundo descobriu seu dom de atuar novamente, pretende aceitar a proposta daquela produtora de filmes famosos, As Brasileirinhas? Se esmoco antes de me atrapa. Meu Deus do céu, cara. Não, esse não pode ter esse carro. Não, não, não. Aqui eu te falhar, aqui eu te falhar. Nunca. Não, safador. Fita f***. Tá, vamos começar a fazer essa fluturação, então. Salve, primo. Voltar pra fora do bomber. Bora, bora, bora. Ai, tem fogo aqui. Tem fogo. Mais uma calma. Fanta, fanta, fanta. Ai, tomei a gain pra cá, mano. Depois do game planta. Depois do game planta. Over, cover, cover, cover. F*** aí. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, apareceu. O quê? Caramba em cima. Caramba. Caramba. Caramba, cara. Caramba, cara. Tava em cima da Phantom. Cê ficou sem arma também? Não, Sculpe não é 100% Caralho que você cadê aí? Tá no set Ele deve tá sem mic, mano, acho que foi reiniciar O cara comprou uma Van Dive e foi reiniciar o jogo É, é Caralho Se fosse uma mira normal, você ganhava Mais um bomb Bomb, bomb Boa Caralho, cheguei igual um imbecil, Ruka, filho CK não volta nunca, né? Por isso tá, né? Sucesso Que isso Caralho, moleque Três anos de idade Essas crianças tão muito folgadas, mano Eu tô num momento difícil, velho Ai, seu bunda mole Oh, ele pediu cura, tava sendo curado Um tapa no chamber Que vai dar cara aqui Pedrinho, valeu pelos quatro no meio Vai tomar no c**o, muito difícil fazer o som invertido Mano, meu veneno caiu pra fora do mapa Valeu, jogou mal Ah, pega no meu Bilal Vai tomar no c**o Ai, toma mano Bonecão Hehe, eu jogo de raze, eu mato muito de raze Para de travar meu lobo Meu fio Fica parado aqui ó, é a tática pra counter out dele Ele não vai fazer nada com ele Tática o que? Último jogador Ué, eita Tá mirando na mel ali Olha, soltou, soltou, soltou Mania Fazer um abraço pendurado por uma voz Quem que tá fazendo agora? Começou Não, calma aí É que a fêmea tem um negócio O macho tem outro Não é que um entra no outro, não é buraco Não tem penetração Tem abraço Abraço É azul mano, é bonito Eita Eita Eu falei assim, onde é que ela vai com esse pixel É, todos perguntam se o meu Harbour tá liberado Mas poucos dão sub, né Ele só usa bind, ele não fala Ele só usa bind, ele tá proibido Pô, que vontade de cagar Quanto ao tempo aí? 3, 2, 1 Quanto ao tempo aí? Ai, bind Vai com mano Tem que testar, daqui a pouco eu vou lá num custom e fico testando Onde? Custom Ah, susto Já que não dá pra entrar pela frente, a gente entra por trás E entraram! Porém, por que você sempre fala que tem mina gata? Não sou eu que falo isso Eu julgo Mas eu não vou te julgar Não, julga Agora eu quero escutar Pô, comprar carta mano? Por que que não? Não, esse é meu julgamento Tá? Tipo Eu amo essa posição aí, muito roubada Ali na base Assim, tem que ser um jogo difícil Mas a gente vai ganhar É porque quando pega a casca grossa Tem que já tá calejado, entendeu? Pô muito molinho, vai entrar, entendeu? Vai entrar Achando que a vida Isso aí virou Como é que tá com um band-aid? É o chupão do Arthas Tá escondendo Tá escondendo Tá escondendo Pfeiffer careca, quase impossível de matar ele É, a galera falou que ele vira uma tartaruga E a cabeça dele vai pra dentro do carro A cabeça entra no corpo ali e já era Opa Eu adoro o nome da J2 Gozen Porque Gozen vem de moça jovem em japonês E é utilizado para mulheres samurais Ainda bem que ela explicou o que significava isso Ah, será que era essa Mari que o cara tava falando? Ah, você tá de medo Ah, não Não, não Mano, olha o tamanho do fio que a Isa postou no Twitter Eu vi, eu vi Eu vi Ainda pra usar de tiroleto Não, mas olha o tamanho disso, velho Sim, é bem grande, né? Cara Mano, vocês não conseguem falar um bagulho na moral, velho Bido, já falei pra você deletar essa binding aí, velho Eu te pago um... Você é um efeito mamado? Não Vou jogar, vou dobrar, 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 dobrar Mano, eu tô ficando doida Obi, você tava comendo as sobremesas no hotel? Eu tava comendo pra ver Mas você tava comendo ou tava comendo? Ah, não, é o que mais tem pô Tinha mais mono que o Joy do que a mono Cypher O que é isso, mano? Você tá doido? O que vocês vê nesses bonecos, mano? O Cypher é o melhor boneco do jogo E eu sou um estante Pode ser Olha o meu barulho que eu faço de estante Olha o meu barulho que eu faço de estante Eles taram? Esse spot é aquele que pinga e cai no cano ali? E cai na parede Eu tô aqui pra mandar minhas boassois pra Liquid Principalmente aí pra Maxi também E um beijão pra ela aí, boa sorte Ela gravou na TechPix o salve dele Você identifica o fio do Cypher de muito longe, velho Eu devia botar, mano Esse moleque é muito ruim, velho Com a boca, otário Caralho Essa foi direta, filho E fica tudo no meu cu Que isso? Tá perdida? Atsuka! Mano, como é que ela ficou viva? Mano, como é que ela ficou viva? Qual é que ela ficou viva? Pai essa coreia Nossa coreia Noiciii Ai ai A gente quase deitou 40 em Quase Agora o safari hein Pode ter uma amarela Vem cozinha Sai Faixando toxina O inimigo É poxa, guardando 4 mortos Eu vim lá de baixo, eu vim lá de baixo, vim lá de baixo, vim lá de baixo. Vim lá de baixo, vim lá de baixo, vim lá de baixo. Base eu acho. Mais de um. Mais de um. Mano, eu vou pra rua, tá? Um base. Os dois base, dois base. Um jogador vivo. Um quarenta, cento e quarenta do cara. Ufa! Ainda bem que eu não penei. Mais um, mais um. Comeu mais um, comeu mais um. Que isso? Caralho, o primo voou. Um novo pelo long. Falei pra direita. Falei pra direita. Certa um mínimo. Spike no chão. Vou guivar o Rooka agora. Consegue, consegue. Eitaram, eitaram. Ai, to bem parado. Rooka, Rooka é um, Rooka é um. Muito cate, jumper. Rooka, Rooka. Dá pra gente voltar depois. Tem mais um base aqui comigo Ele é do céu Bom dia coreano, sonhei com você Sonhei que tinha escorregado e fiquei quicando em cima de você